Cidade de Nazaré Maria era moça virgem E bondosa por demais Cada dia que passava a sua fé Crescia mais E numa tarde de março Uma luz esclareceu E o anjo Gabriel Em seu lar apareceu Você foi a escolhida Pra mãe do Filho de Deus Mesmo sem entender nada Em seu ventre concebeu E passado nove meses Nosso salvo A dor nasceu E foi crescendo o menino Dando exemplo e lição Suas palavras são belas Tocavam no coração Seus feitos e seus milagres Arrastavam multidões Alguém vendo ameaçada Sua nobre posição Resolveram que era a hora de dar fim Desse varão Trinta moeda foi o preço Da vida de um inocente Anciões de sacerdotes Condenaram injustamente Com beijos a cruz dos ombros E sofrendo cruelmente E cuspiram no seu rosto Como se fosse um demente Castigado e humilhado Sofreu ver Dadeiramente E no meio dos ladrões Ele foi crucificado Após tanto sofrimento Foi morto e sepultado Já faz mais de dois mil anos Este fato foi cidado Mas o mundo ainda parece Que não tem acreditado Que Jesus Cristo morreu Pra pagar Nossos pecados